Eita que hoje tem um grande sucesso com Jim Carrey e Cameron Diaz de volta na sua tela. Stanley Ipkins, um nada popular e atrapalhado bancário, ver sua vida, ver a vida dele mudar de ponta cabeça e mudar completamente quando ele encontra uma misteriosa máscara. E ao colocá-la, ele se transforma num máscara. Um sujeito ágil e romântico, capaz de enfrentar uma quadrilha inteira só pra poder dar em cima da bela namorada de um perigoso gangster. Quer ver como é que é um pedacinho? Roda aí. Eu achei! Kids mais! Alguém descobriu quem iria? Agora vamos sacudir! Remora! Espetáculo, adoro esse filme. Então não perca o Máscara hoje, 11 horas e 15 minutos da noite, no Cine Espetacular. O pessoal não gosta de ver filme, rever filme de reprise, eu adoro. Eu adoro rever, inclusive, na época dos famigerados DVDs, porque a gente já tem Netflix, não tem mais DVD. Eu sempre comprava DVD pra poder assistir de novo, adoro. Vamos lá, Três Elefantes, o novo conceito em maquiagem, o nosso agora premiador. Geane, um grande beijo pra você. Geane, que está pegada lá na loja do Manoa. Um grande beijo, mas você faz o kit da importadora aqui pra gente. Não diga alô, diga importadora Três Elefantes, o novo conceito em maquiagem. Alô? Importadora Três Elefantes, o novo conceito em maquiagem. Ganhou! Quem tá falando? Débora. De onde, Débora? Débora, aqui do Monte das Oliveiras. Débora do Monte das Oliveiras. Quem tá em casa contigo, Débora, agora aí? Eu, minha filha e meu esposo. Você e seu esposo? Isso, a minha filha. E a tua filha? Vem buscar amanhã o kit, tá bom, Débora? Um beijo pra você, obrigada pela audiência. Produção, pega a ligação da Débora aí. Meire, olha, no início do programa a gente relembrou um caso... Ah, do Jorge Teixeira? Ah, então tá bom, é do Jorge Teixeira. Tá. Olha só, a gente mostrou no início do programa uma denúncia sobre um buraco lá no Jorge Teixeira. Traz as imagens pra mim. Reclamei com você que tava aí do outro lado e tal, né? Então você tá vendo aí o buraco? Esse buraco foi consertado? Foi isso, Meire? Meire! Eita, que a Meire voou! Esse buraco foi consertado pra questão de contas? Ah, a gente fez quando essa matéria? Fez a matéria ontem, foi? Olha, parece que a informação que a gente tem é que o buraco já foi consertado. Olha só. Traz a imagem pra gente que a gente ligou lá pros moradores pra ver como é que tava a situação hoje. E os moradores já mandaram a foto pra gente de como é que tá a situação hoje. Traz a imagem. Cadê a imagem? Cadê a imagem? Mostra a imagem pra mim do buraco. Fechado o buraco. Olha lá. Fechado o buraco. Buraco fechado. Tá ótimo. Ali ainda é um vazamento. Pessoal trabalhando lá no buraco. Doze horas e vinte e seis minutos. Prestação de contas feita. Tá ótimo, Águas de Manaus. Tá ótimo, Águas de Manaus. Tá ótimo. E cadê o Deodorado, gente? Morador que estiver assistindo lá do Deodorado, que estiver assistindo aqui o programa da comunidade, manda foto pro nosso WhatsApp daquele buraco da denúncia de ontem, pra gente poder mostrar pro pessoal aqui que a denúncia, a reclamação, surtiu efeito e a gente tá vendo o conserto lá do buraco, tá? Buraco que o pessoal usava lá, os usuários de droga que estavam usando como banheiro. Manda foto pra gente pelo nosso WhatsApp. Força de vontade. Essa palavra tem movido muita gente que não desanima e sempre fica ali buscando por dias melhores. A vergonha aí? Quem tem vergonha não cresce, minha gente. Quem tem vergonha não melhora de vida. E quando o estudo é a única saída pra mudar a própria história, aí é que não existe vergonha mesmo. Patrícia de Paula, conta a história pra gente. Trufas, pirulitos de chocolates e brigadeiros. A venda dessas guloseimas foi a responsável pela conclusão da graduação do SMIC, que é bacharel em Direito, e da Islânia em Jornalismo. Os dois são irmãos e decidiram vender os produtos para pagar as mensalidades da faculdade. Eu tenho imenso orgulho da minha história e eu gostaria que as pessoas soubessem, né, que é uma história muito bonita, e dizer que as pessoas que têm seus sonhos possam não pensar que não vão conseguir, né? Através do meu irmão, que teve a ideia de fabricar trufas há muitos anos, eu aprendi uma profissão. Foi dele a ideia de fazer os doces para pagar os estudos. O recheado com castanha. Então, durante esse período eu fui inovando. E junto com a minha irmã, a gente foi aprendendo um com o outro, eu também fui vendendo outras coisas. Islânia entrou no negócio porque estava desempregada, tinha que sustentar os filhos e queria muito estudar. Eu teria que sair para estudar, alguém teria que olhar as crianças para poder eu trabalhar, vender os doces. Então, às vezes eu ia cansada, mas quando eu pensava que final do mês o dinheiro da minha mensalidade, dos meus estudos estavam pagos, estavam quitados, aquilo já me dava fôlego e ânimo. Muitas pessoas têm o sonho da graduação, mas esbarram em algumas situações que interferem nesse sonho. Mas olha, a dica é que uma boa ideia junto à disciplina da educação financeira pode levar você muito mais longe do que imagina. Uma das coisas que na educação financeira a gente fala que é muito importante é o caminho a ser traçado. E não é só organizar despesas, por isso que a disciplina é algo muito importante, é você saber o que você quer da sua vida. E aí disciplina, organização, planejamento são fatores que com o tempo você vai se aprimorando. Esse aprendizado levou a Jéssica, de 24 anos, a ter a ideia de fazer brigadeiros para pagar faculdade de jornalismo. Ela faz, enrola, enfeita e arruma todos os dias mais de 30 doces de vários sabores para vender. Fundamental, porque já faz três períodos que tem me ajudado a pagar faculdade, cada período são seis meses, então a mensalidade é um valor alto, então ajuda bastante mesmo. A mãe e a irmã dão a maior força, porque a situação ficou difícil depois do falecimento do pai, há nove anos. Por questão da necessidade e porque também era uma ideia inovadora, né? Eu conversei com ela, ela disse que ninguém vendia o brigadeiro na faculdade e na minha escola também não. E quando eu levo, todo mundo quer, todo mundo está pedindo e eu tenho certeza que assim também é lá na faculdade dela. E a necessidade mesmo, né? Que levou, porque a gente não tinha condição nenhuma de pagar essa faculdade, né? Porque eu sou viúva, minha esposa faleceu, vai estar com nove anos, né? A educadora financeira que atua há mais de quatro anos na área explica que algumas situações levam as pessoas a se reinventarem, mas para que isso dê certo, o segredo é a disciplina. Primeiro, faça um diagnóstico financeiro da sua vida. Como é que eu estou hoje? O que é que eu tenho de dívida? Eu posso fazer alguma atividade que vai me gerar renda? Opa, eu posso. Então, essa atividade, como é que eu vou começar essa atividade? Ah, eu vou começar com cem reais, uma atividade informal, né? E depois que você fizer isso, quanto que essa atividade eu vou conseguir ter lucro dela? Eu vou pagar o custo da produção e eu vou ter esse lucro. E esse lucro você tem que saber para que que vai ser. Que show! Vergonha é roubar e não levar, já dizia minha mãe. Emerson Santos, tem um recado para você que está do outro lado. Vai, Emerson! Deixa eu falar de algo essencial para a sua vida e para toda a sua família. Internet, hein? Que dor de cabeça é ter uma internet de qualidade. Mas olha só que eu tenho um recado muito especial para você que está procurando uma internet de confiança. Então, achou! Porque chegou a IASAT, internet via satélite de 6, 12 ou 24 mega, a partir de 119 reais e 90 centavos. Se liga aí, você que mora em Manaus, Parintins, Manacapuru, Itacoatiara, Iranduba, Rio Preto da Eva e Presidente Figueiredo. Tudo isso pertinho de você. Internet via satélite de confiança para a sua casa ou sítio, área urbana ou rural. Viu? Se tem céu, tem sinal. Então, não perca tempo e ligue agora ou mande um WhatsApp 929-8464-0965 e também no 98452-7384. Atendimento 24 horas. Vamos seguir a luz? Vamos de IASAT. Márcia, contigo! Obrigada, Emerson 1232. A gente vai encerrando o nosso programa da comunidade e eu vou jogar para ela. Socorro Sampaio, do Fala Amazonas. Um beijo, socorro!